Olá, minhas amigas e meus amigos, da resistência pela democracia contra o nazifascismo, as imbecilidades e as estupidezas. Alegrias, muitas alegrias. Vamos começar pela cultura. Agora, já que Bolsonaro destrói a nossa cultura dia a dia, vamos pegar um ponto cultural, mitologia grega. Midas era rei da Frígia. E era rei sem precisar ter sido oficial do exército, nem ter dado golpe algum. A Frígia hoje faz parte da Turquia. E sobre o rei Midas existem dois mitos. Um, de que ele possuía um filho que o protegia de tudo, decapitava os inimigos à sua volta. E o segundo mito é que tudo que ele tocava virava ouro. Há uma correlação entre Midas e Bolsonaro. A primeira é que é sobre o filho. É real. Bolsonaro tem um filho que o protege de tudo. Se trata num gabinete de ódio e decapita qualquer pessoa que se aproxime, que seja inimigo. Ou que pressuponha que seja inimigo. É responsável pela decapitação de diversos secretários, ministros de Estado. É real. Mas não é real que, sendo Midas, Bolsonaro, tudo que Bolsonaro toque, vira ouro. Ao contrário, vira lama. Para não dizer caca. O mais recente exemplo de destruição, já que Bolsonaro vem destruindo o país, a partir da cultura. O primeiro ato de Bolsonaro, vale lembrar, e vou bater sempre nessa tecla, foi acabar com o Ministério da Cultura e transformar em Secretaria Especial de Cultura. Ele vai destruindo tudo. Trouxe para junto de si o general Pazuello. O general da ativa estava lá, no norte do país, feliz da vida, vivendo a vida dele. Foi chamado para ser ministro da saúde. Hoje a posição desse general é a pior possível entre os seus congregados. Vamos dizer assim. Entre a oficialidade do exército. É um párea dentro do exército. É um párea na sociedade civil brasileira. É um párea no governo Bolsonaro. Bolsonaro conseguiu o prodígio de corrompê-lo por completo. Se bem que ele se deixou corromper, cada um tem a sua essência, naturalmente. Ninguém é ingênuo o suficiente. Ah, eu me deixei, eu fui corrompido. Não, você se deixou corromper. Você achou interessante fazer parte do poder, Pazuello. Bolsonaro conseguiu que Pazuello se transformasse num general mentiroso. São mais de 15 mentiras da CPI. Omisso. Fugidinho. Covarde. Embora ele mostrasse uma desenvoltura na CPI, que dissesse que ele não era nada disso. Que é um general com uma grande desenvoltura. Quase botou no bolso os senadores da república. Não tivesse tido um piripaco e um segundo dia de inquérito, ele teria saído completamente vitorioso. Nem as suas 15 mentiras teriam sido flagradas. Mas Bolsonaro conseguiu expor Pazuello num tal grau de decradação, de decadência, que hoje ele é párea em qualquer lugar. Mas, por outro lado, Bolsonaro cutucou a onça com vara curta. Levou Pazuello, sem máscara, general da ativa, para o palanque da orgia das motocicletas caríssimas, pilotadas, na sua maioria, por policiais e milicianos. E lá se foi Pazuello, vestido de civil, participar de um ato político sendo general da ativa. Convidado e levado por Bolsonaro. Pazuello sabia que era passivo de punição. Mas foi assim mesmo. Ou seja, uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, que proíbe aglomerações, que exige o uso de máscaras. E uma afronta ao exército brasileiro de onde pertence Pazuello, porque não poderia, pelos artigos, pelo código militar, participar de manifestação política. E aí criou uma confusão. Criou um conflito. E agora, o que faz? O que faz o alto comando do exército diante disso? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Bolsonaro jogou uma cartada, achando que tinha feito uma grande cartada. Não fez. Não fez. Saiu chamuscado. Saiu fragilizado diante do exército. Diante do seu exército. Diante do seu exército. A partir desse episódio. Se já não ia muito bem das pernas, piorou mais agora. E o general Braga Neto, ministro da defesa, que diz que o exército não se mete em política, mas não faz outra coisa a não ser fazer política, está lá no colo de Bolsonaro, já está movendo os pauzinhos para que não haja punição a Pazuello. Mas o alto comando do exército ficou em cheque, porque o regimento do exército exige que Pazuello fosse preso. Mas prender Pazuello primeiro seria transformá-lo em herói bolsonarista. Um general preso, reformado e preso por ter participado de um ato de liberdade num país democrático com um líder democrático como Bolsonaro. Segundo, a própria dissensão dentro das forças armadas. Um general, um alto general, sendo preso à vista do povo brasileiro. Uma desmoralização para o exército que já vem se desmoralizando ano a ano dentro do governo Bolsonaro. O exército estava quieto no seu canto, sendo respeitado, sendo reconstruído. Vem se desmoralizando sim, vem perdendo o terreno. Então o que faz o alto comando? Alguns generais criam a prisão imediata. Mas isso é a solução de caserna. A solução tem que ser política. Resolvem publicar no diário oficial a reforma de Pazuello na sexta-feira. Ou seja, em tese, de forma hipócrita, quando Pazuello foi ao ato no domingo, ele já não era mais general da ativa. Era um general da reforma porque na sexta-feira ele foi reformado. O que é um mentir, o que é um absurdo. Ele só foi para a reforma depois do ato. Mas vamos fechar o olho, vamos dizer, é uma solução política, é um acochambramento para não bater de frente o exército com o poder do presidente, que é o comandante em chefe do exército. Mas que foi um arranjo, foi. E que, querendo ou não, é uma vergonha para o exército. É. Arregou. Não pôde cumprir o regimento do exército. Mas faz parte da política. Então fez um acochambramento. Reformou Pazuello na sexta-feira antes. Ao mesmo tempo, o exército abre o mente da outra jogada. Na condição de civil, e não sendo mais da ativa, Pazuello não pode mais pedir habeas corpus para continuar em silêncio. E Omar Aziz já disse que vai reconvocar Pazuello para explicar as 15 mentiras que ele proferiu no último interrogatório. E desta vez, não tem habeas corpus, e não tem silêncio, e não tem mais a proteção corporativa do exército brasileiro. Desta vez, não haverá mais telefonema do general para o Renan Calheiros, pedindo que ele seja menos agressivo com Pazuello. De Sarney para Renan Calheiros, pedindo que sejam menos agressivos com Pazuello. Desta vez, o párea Pazuello foi destruído. Virou lama. Está abandonado pelo exército. Bolsonaro é capaz de entregá-lo por qualquer coisa. E assim por diante. Então reparem o jogo político. Foi muito interessante tudo isso de observarmos o que nós estamos vivendo. Numa afronta ao exército e ao supremo, Bolsonaro leva Pazuello. Sorridente. Aquele que desmaiou na CPI. Aquele que dizia que tinha Covid e que não podia comparecer à CPI. Aquele que pediu silêncio. Vai discursar em praça pública num ato para milicianos, policiais militares, com motocicletas, com valores muito superiores aos seus soldos. Mas isso é uma outra história. Aí lá vai o Pazuello. Com isso, Bolsonaro coloca em xeque. Se não houver punição, tem o exército na minha mão. Se punirem, tem o Pazuello como herói da cloroquina. E aí faz o que o alto comando do exército? Lá também tem cabeças pensantes. Podem pensar saindo fumacinha, mas pensam. Reformam ele antes do ato político. E jogam ele na mão de quem? Do poder civil. Pazuello pode sair do segundo inquérito, do segundo depoimento dele, preso, algemado. E desta vez não tem papai me acorde. Desta vez não tem forças armadas para dar cobertura para ele. Ele agora é civil. É um general reformado. A sua prisão, o que acontecer com ele, como encararem ele, como inquirirem ele, já não faz parte, já não toca mais o exército. Pelo contrário. São capazes até de aplaudir. Porque Pazuello virou um párea, virou um nome obsceno dentro do exército brasileiro. Depois de ter desmoralizado o exército por completo, ainda tem um ato maior ainda de afronta. E isso não se perdoa em regimes disciplinares rígidos, como o caso do exército brasileiro. Golpista, mas disciplinado. Não é? Ou não? Seja lá como for, meus amigos. Tudo que Bolsonaro toca, ele destrói. Destruiu Pazuello. Pazuello já não é mais general da ativa. Pazuello não tem mais o apoio do exército. Pazuello virou um párea dentro do país. Pazuello é sinônimo de incompetência, é sinônimo de genocida, é sinônimo de assassinato, é sinônimo de morte, é sinônimo de babaquice, de impotência e qualquer coisa. Destruído por Bolsonaro. Tudo que se encosta perto de Bolsonaro, ou que Bolsonaro toca, vira caca. Bolsonaro destruiu Pazuello. Pazuello colocou o exército em cheque. O exército deu a volta por cima e devolveu para o poder civil. Um ex-general, não tão novinho em folha, já usado como um carro velho, usado com baixo valor. Mas disse ao poder civil, aos senadores, agora façam o que quiser com ele. Se quiser transformar em quitanda, façam. Ou em vendedor de ovos a 30 reais, 30 ovos a 10 reais, façam. Nós não temos mais nada a ver com isso. Essa é a historinha que nós tivemos para hoje. Quando eu digo que a gente assiste de camarote, a gente assiste. E de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri